Fazer uma pergunta sobre o Abel Ferreira, certo? Que é um grande técnico, o melhor que a gente tem aqui sem dúvida e tal, mas ele perturba os juízes, né? E assim, ele tomou a... Recordista de cartão. Recordista de cartão, nunca tinha visto isso, até que você tá expulso assim e tal. Nunca, cara. Tão expulso, a rola dos últimos... Nunca. Ele é discípulo de quem? Do Mourinho. Mourinho é o único que tem três cartões a vermelhos no campeonato italiano. Nem jogador tem. Loucura, hein? Então você vai querer o quê do discípulo? Não, pois é. Mas aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, o que faz o árbitro expulsar o técnico? É ele ser xingado? Tipo, você ser um vagabundo, aí você dá o cartão vermelho? Ou é só ele tá exaltado ali já é suficiente pra ser divertido? É, assim, não é nada assim. Acho que a gente não poderia ficar só no Abel pra isso, né? Mas eu não vou deixar, não vou me omitir de fazer uma lista aqui, certo? Leão, Wanderlei de Ximburgo, Filipão, Mano Menezes. Cuca. O céu era foda, o Leão tava lá. Cuca. Pô, na final do Libertadores ele perdeu a linha lá, né? Não, então, mas é pontual. É, sim, sim. Então eu tô falando habitual. Aham. Habitual. O Muricy era tranquilo ou era louco? O Muricy era tranquilo. Porque ele tem esse jeito doido, né? Mas pontual. Aham. Às vezes ele tinha uns problemas pontuais, né? O Muricy me ajudou uma vez pra caramba no tribunal, cara. Edmundo deu uma entrada no Miranda. Um parênteses aí. Edmundo deu uma entrada violenta no Miranda, cara. E eu, pumba, foi lá e cartão amarelo. Aí, aí... Mas era pra cartão vermelho. Faz. Cartão amarelo no Miranda, né? No Edmundo. E aí o Muricy dá entrevista depois do jogo. Ô, Edmundo. Ô, Muricy. O... O Salvo não expulsou o Miranda. Pô, o Espírito não apitou bem pra caramba, cara. Para de falar de futebol, cara. Para de falar de arbitragem. Vamos falar do jogo. Falar do jogo. O jogo foi 0x0, entendeu? Então não foi... O Espírito não apitou pra caramba, cara. Vamos falar do jogo. Para de falar... Não gosto muito de falar de arbitragem, não. Beleza, né? Aham. Na segunda-feira o Muricy dá uma entrevista. Dá uma coletinha. Ó, eu vi o joelho... Eu vi a canela do Miranda e vi a imagem. É inadmissível expulsar... O tribunal me denunciou. Eu fui pro tribunal... O tribunal tinha me denunciado já, né? Porque a entrada realmente foi muito forte, né? Eu pego... Eu acho que eu nunca falei isso pro Muricy, nem pessoalmente. Eu pego as duas gravações do Edmundo, do Muricy, e eu levo no tribunal e vou me defender lá, né? Eu pego e falo assim, olha, se eu estivesse olhando a imagem, pra mim era cartão vermelho. Mas pra você ter uma noção, o técnico que tá no mesmo ângulo que eu, no mesmo campo visual meu, que é no nível do campo, porque olhando de cima é fácil. Mas olhando... Olha a opinião dele depois do jogo, que não foi nada. No dia seguinte ele viu. Eu vendo essa imagem mostraria cartão vermelho. Mas onde eu tava posicionado? Tava bem posicionado e tudo. Mas eu não consegui ver a entrada do Edmundo no... Por isso que eu não expulsei, senão teria expulsado. Absolvido. Ah, legal. Mas o que ajudou foi o áudio do... Do Muricy. Do Muricy. Do Muricy. Mas vamos lá. É fato que... É fato que a gente pode fazer uma lista grande. Eu comecei a elincar. Leão, Falcão, Wanderlei de Luxemburgo, naquele momento do Luxemburgo, né? Mano Menezes, o Abel, que são corriqueiros. Que realmente são pessoas que... Técnicos que extrapolam e realmente exagera. Agora, o que faz o árbitro expulsar o técnico? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, por informação do quarto árbitro. O árbitro não escuta. O árbitro não escuta o cara xingando dali. Entendeu? Muitas vezes por informação do quarto árbitro. O quarto árbitro vai informar. A não ser que seja a expulsão por estar gesticulando demais. Então, muitas vezes, está gesticulando demais. E aí, o árbitro vê, vai lá e mostra o amarelo. Eu cheguei a expulsar. Eu acho que não tem muita expulsão de técnico. Mas eu cheguei a ver muito técnico sendo expulso. Porque se tem uma coisa que irrita o árbitro de futebol é... Eu tiro o cartão amarelo e vou lá e vou te dar uma advertência, certo? Qual seria a sua função como técnico? O técnico tomando o cartão amarelo? É. Vai ficar quieto, né? Boa. Aí eu falo, resolveu. Agora, você vai lá e mostra o cartão amarelo. E o cara vem para cima de você para querer reclamar mais ainda? Pode ver. Muitas vezes os técnicos são expulsos porque o cartão amarelo não surtiu efeito. Ele não aceita o cartão amarelo. E acabou de ser advertido. E aí ele aumenta. E aí é a expulsão. Agora, alguma coisa precisa ser feita no futebol brasileiro. Nós estamos falando aqui, né? Muitas. Muitas. Muitas, né? Falou tudo. Mas assim, esse ambiente fora do campo, a CBF está prometendo medidas duras. Eu sou contra medidas duras de policial. Árbitro de futebol não é policial. Sim. É um futebol onde está todo mundo ali para trabalhar, né? A CBF? A mesma que você está esperando aí 33 anos. Mas ela está prometendo medidas duras. Ok. Para quando não sabemos, né? Para esse campeonato brasileiro. Ah, é? Assim, que seria árbitro, pune. Ok. Medida só de punir, entendeu? Eu sou contra. Eu sou favorável ao que acontece no mundo. Chama os técnicos. Chama os capitães. Chama os árbitros que vão apitar o campeonato. Faz um workshop. Conversa com eles ali. Vamos interagir. Qual é? O que acontece? Acontece, entendeu? Assim, o que eu acho, falando diretamente do Abel, acho que eu cheguei a fazer até algumas vezes em alguns comentários, esses técnicos e o próprio Abel, né? Se eu pudesse falar para ele diretamente, falta para eles eleger o capitão para exercer o papel do capitão. Muitas reclamações que o Abel faz, ele tem justificativo, tem motivo para reclamar. Mas quem é que tem que reclamar ou que tem que dialogar? É o capitão. No caso do Abel, ele exerce o papel que é do capitão. Eu vi um Corinthians e Palmeiras com chuva, que não tinha condições de jogo. Essa recente agora? Não, foi um outro jogo, é. E o William era o capitão do Palmeiras, e ele querendo que não tivesse o jogo, e o ideal era ele chamar o capitão e falar, ó, não tem condições de jogo, vai lá e conversa com o árbitro. Era a Edna Alves, inclusive. Vai lá e conversa com a árbitro e fala para ela parar o jogo. O Palmeiras estava ganhando o jogo, inclusive, né? O que ele reclama, o que ele protesta ali por conta disso, que não é função dele. Ele tem que falar para o capitão dele e para o capitão dele se comunicar. Então, assim, o árbitro vai punir, né? O que está na regra de punir o técnico? Porque o jogador, a gente sabe que o jogador não pode fazer. O que o técnico, além de não sair da área técnica, o que ele não pode fazer? Cara, vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que, inclusive, se o árbitro não identifica quem foi o indisciplinado, quem é punido é o técnico e está na regra? É mesmo? Vamos dar um exemplo. Eu jogo uma bola no campo e rolou uma bola e eu vi que veio do banco. E eu não vi quem jogou. Eu não vi quem jogou, você é o culpado. Você é o líder, toma. Essa é a palavra. Você é o líder. Xingou, ofendeu, gritou. E eu não vi quem foi. Mas eu sei que veio dali. Quem foi que xingou? Não sei, não sei. Não vi. Mas se o cara falar, foi o fulano aí, para dar o cartão fulano... Mas não existe esse cara. Não, pô, acontece. Tem. O jogador falar que foi o fulano ou o quarto árbitro? Não, então, aí que está. Com essa informação agora, eu acho que é por isso que a galera no banco toma cartão. Porque ele está falando que... Justamente isso aí. O cara... Tipo, teve o jogador do Botafogo que foi expulso no banco contra o Flamengo. Ali está muito óbvio, porque é a hora que aconteceu. Mas tem isso. Provavelmente para... Você não quer tirar o técnico dali, né? Aí manda o cartão para o reserva. Não, mas o quarto árbitro vê. Sabe o que eu já vi? É o contrário. O técnico reclamando, reclamando... E falar, foi o jogador aqui. Para falar que foi o jogador. Não, não é o jogador. Distribui o cartão. Ou é o massagista. Ah, massagista. Nunca é jogador. Tem uma coisinha assim, é verdade. E aí fala assim. Agora, é importante isso. O que diz a regra, né? Para punição ou de cartão amarelo ou de cartão vermelho. Cartão vermelho é ofensa, xingamento. Cartão amarelo é reclamação e protesto. Entendi. Você poderia perguntar, o que é a tolerância, né? Uma vez eu fui quarto árbitro, num jogo quente, né? E o Paulo César de Oliveira estava pitando. E eu era o quarto árbitro. O Filipão era o técnico. E aí eu estou lá de quarto árbitro. Aí o Filipão... Pô, Paulo! Aí eu olhava e estava... Pô, Paulo! Paulo, assim não dá! Aí eu... Aí eu chego lá e falo... Pô, Filipão, pô... Só dá uma maneirada aí. Não, você não vai deixar eu trabalhar? Eu não posso dar bronca no Paulo Nunes? Ah, ele está falando do... Ah, que mulher! Cara de Paula! Hã? Ah, os caras já são malandros. Eles já sabem como sair. São malandros! Pô, pelo amor de Deus! Eu não posso falar mais com o Paulo Nunes? Qual a chance de ele estar falando com o Paulo Nunes? Muito bom, cara! E aquilo? Me derrubou, cara! Porque assim... Me derrubou. O Abel tem um esquema, né? Ele já falou isso em entrevista, né? Que toda vez que ele é expulso, ele tem que vender um carro dele. É um acordo que ele fez com a esposa, né? E quando ele ganha o título, ele... Ele... Pode comprar um carro novo. Pode comprar um carro novo. Não foi para o hábito, nem nada, mas tipo... Foi um negócio... Não, não, mas são equipamentos do jogo, né? O jogador queria pagar a marca de pênalti... Ah, sim. Querer fazer isso, a regra é prever punição, né? Isso é indiscutível e é texto de regra. A ação dele com o Arrascaeta, ela é clara na regra. É para cartão vermelho. Ah, para vermelho aquilo lá. Para cartão vermelho. Como foi o Cuca com o Marcos Rocha. Aham. Qual a diferença do Cuca com o Marcos Rocha? Árbitro argentino apitando o jogo. Então ele não tinha que amenizar nada. Cumpriu a regra. Então a regra trouxe muito mais punição, ela é muito mais severa por essa indisciplina quando vai ter o jogo. Então se o técnico quando evita o jogador de jogar, não é para cartão amarelo, não. É para cartão vermelho, textual na regra. Ok. Então o Cuca foi corretamente expulso na final da Libertadores. E o Abel na ação do Arrascaeta era para cartão vermelho, texto de regra. Isso vai colocar. Então vou ficar. E foi.